Nós respiramos e é que o que nos gritamos, nós choramos, nós choramos, nós choramos, Aleluia! E aí, Senhor! Quando será o grande dia em que o Senhor irá nos buscar? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas a sombra está pra soar. Esse sinal já se cumprirá em toda a terra, rios e mares. A sua igreja, ouve a voz do Espírito. Para nada, Jesus voltará, se voltará. Para nada, para nada, a igreja aclama. Para nada, o Senhor é, o Senhor é. Por nada, o Senhor é. Amém. 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 Amém.